E eu tô bem cabuloso, aqui quem fala o Dengoso e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal Então já vai deixando o seu like, porque se você é um cabuloso, você deixa o like pro Dengoso E se inscreve no canal caso você não seja inscrito, clicando no botão vermelho e ativando o sininho, beleza? Hoje nós temos aqui uma arena de impulso pra fazer que o negócio vai ser louco, então bora iniciar Basicamente vão ser dois rounds de 5 minutos no qual a gente tem que arrumar aqui certinho E a gente tem aqui ó, uma arena cheia de granada de impulso pra jogar os nossos amigos pra fora dela Galera, aqui ó Tá valendo? Uh, toma, pode ir, pode ir Já tá valendo, não tá valendo pra quem não quer Ai, eu já caí, velho Eu já morri, mas eu matei o Paulinho, eu matei o Paulinho, o Paulinho me matou Pode, Engocinho, tem que ir pro meio, Engocinho, tem que ir pro meio? Você pode ir pro meio e pegar aquela granada de... Uh, 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 toma Ah, é quase Ah, é? Ah, tem uma de dança que é melhor Ah, eu caí A de dança, ah, eu me joguei, eu acho E o Paulinho, meu, o Paulinho tá matando todo mundo, cara Menos eu, menos eu Olha só, o que acontece, a granada de dança, você vai jogar na pessoa E nada mais e nada menos que vai acontecer Meio que ela não vai poder jogar bolinhas, entendeu? Não É mais ou menos isso, é basicamente isso Matei o Johnny, ele me matou também Eu levei o cara aqui, levei o Paulinho aqui, hein Ô, Engocinho, quantas skills vai ser? Não, vai ser por minuto, vai ser por tempo A gente tá vendo ali que vão ser duas rodadas A primeira rodada, eles esperam ganhar, mas o Paulinho tá levando todo mundo Me chame de ô Ô, sei lá Engocinho Até agora, ó, ninguém me levou, hein Ó Ninguém se levou? Né, ninguém me levou ainda Tentando aqui, ó Tá alguém me focando, né? Eu acho que é o Dengoso, hein, mano? De novo Nú, Dengoso me levou, mano Te levei, te levei, meu amigo Tá, toma Ah, Dengoso, gotenzão furado Não, calma, ó Toma Não, não, meu Deus Não, o Paulinho Olha vocês, vocês se mataram, beleza Olha, mano, isso aqui tá sendo tranquilo Quantos skills você tá, Paulinho? Só pra saber Eu tô com quatro, por enquanto Ah, tá, tá suave Eu me joguei pra fora, eu me joguei pra fora Você jogou? Ah, mano, eu não ganhei kill, era pra ter ganho, cara Ah, Dengoso Ok, eu me joguei mesmo, em geral Uh, falou, Dengoso Calma, quem disse que eu morri? Calma, fica tranquilo também, de novo Fica tranquilo, ó Mata, Paulinho Oi, Dengoso Ai, meu Deus Oi, Dengoso Quase que eu me matei Sai, sai daqui, gotei Beleza, eu voltei pro jogo Ah, não, o cara botou pra dançar Não, mano, o cara matou o cara que eu coloquei pra dançar Roubei a kill Roubei a kill, mano Foi feio, foi feio, foi feio Não, eu me matei, velho Toma, você não se matou? Eu te matei? Ah, meu pilantra Ah, que Dengoseira Da massa Matei, eu acho Que matou, mano Você não vai me matar desse jeito, não Me respeita, meu amigo Respeita, rapaz Toma aí, Dengoso Toma aí, meu irmão Toma, Dengoso Toma Toma Não, Paulinho treina de noite, hein Dengoso, Dengoso, quanto você tem? Eu sou bom de arremesso, queridão Eu? É Eu tenho poucas Eu tenho cinco Cinco? Caramba, velho Comprado com o Paulinho, eu não tenho nada Não, pior que eu tenho só sete Tá perto, tá perto Tá, agora tô com seis Dá pra encostar Ah, no meio é bom, hein, tô vendo ali, hein Não, Dengoso, não, Dengoso Não, Dengoso Ah, agora a gente vem aqui e a gente mata o Paulinho Isso, boa Valeu, Dengoso Valeu, meu irmão Eu me matei, eu me matei Eu não acredito que me matei, cara Eu não matei o Paulinho, mas eu me matei Não, meu amigo A gente tem que dar uma melhorada aqui Aí, galera, foca no Paulinho aí Não Foca no veragem Jão, Jão Calma Ele fala tchau, tranquilo Ai Ah, Paulinho Galera, galera Eu matei, matei, né Matei, né O quê? O quê? O Goutinho apareceu que ele matou ele mesmo Fui eu, fui eu, fui eu Não, aí trollou, hein Aí o jogo trollou Não Ah, mano Me tiraram lá de baixo, velho Aí, galera, vambora Eu vou matar o Paulinho Eu vou matar o Paulinho Será? Será, Dengoso? Será que eu vou te matar? Tchau, Johnny Mano, a gente tem que eliminar o Paulinho Elimina o Paulinho, gente Pelo amor de Deus Não Elimina o Paulinho? Nada Ah, eliminou, velho Eu me eliminei Eu me eliminei Mas tô com sete que o Paulinho está com quantos? Sete, sete Eu travei no sete A gente tem alguns segundos A gente tem alguns segundos, galera A gente consegue virar isso daqui Não morre pro Paulinho Pelo amor de Deus Ah, cinco segundos já, gente Não pode, não pode Morre pra eu Nossa Empatou Empatou Na real Eu matei o Paulinho no último segundo Não acredito nisso Quem sabe disso? Meu amigo Paulinho Vamos pra próxima rodada Pra ver quem é melhor Entre eu e você Na real Todo mundo vai participar Mas a gente vai ver quem é melhor Se sou eu Se é você Vocês já viram como é que funciona Agora A gente vai ver Quando a gente já tá treinado O negócio vai ser louco Estartando, galera Mais uma vez o mapa Bora lá Vamos ver quem é que vai vencer Entre eu e o Paulinho Paulinho, com certeza Você não vai ser o cara Ah, é? Ah, é mesmo? Toma Não E aí? Não E aí? E aí? Não 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 Você me desafiou, Paulinho? Você me desafiou Você olhou no meu olho Negoso Vem pro foot Vem pro foot Vem Vem pro foot O Paulinho tá eliminando todo mundo Ai Já, Paulinho Vamos Calma Goten leva o Paulinho Isso aí que saiu no jornal Isso aí, Goten Boa, mano Tá Ó, vai mais um aí, Johnny Mano 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 Deveu Johnny bravo, hein Ah, entendi já Entendi qual é de vocês Ganhar Uhul Ganhar, boa Eu me matei Beleza Eu tentei matar Aê, levei o Goten Tentei matar Não Velho Toma Toma Vamos matando o Paulinho, galera Vamos matando o Paulinho Fazer uma aliança aí É Aliança contra o Paulinho Ah, é assim, né Beleza, beleza Vem todo mundo mesmo Aí eu taco uma só e matei tudo Uhul O quê? Como? Uma só? Não Já vai, The Glow Já vai, The Glow Que isso, cara Que isso Johnny bravo Crescendo O Johnny mandou bem Olha, eu não queria dizer nada não Mas eu queria vencer isso daqui Ai Olha, Paulinho E aí, meu querido Não Mano, eu quero entender Como que você consegue com tanta facilidade Ah, não sei, The Glow Obrigado Obrigado É assim, né É assim, né Obrigado É assim que se perde É assim, The Glow Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu achei que eu ia conseguir te matar Com uma bolinha que eu joguei no ar A bolsa, sabe Mas não foi dessa vez Beleza, beleza Toma Tem uns caras me focando aqui Esse Paulinho tá me focando aqui, hein E toma Toma, The Glow Não Ih, foi embora, Paulinho A gente morre Mas a gente morre junto, tá, Paulinho Só pra te avisar Tá com quantos kills, Paulinho? Tô com quatro, por enquanto Tá com quatro? Eu tô com três, cara Eu tô com três também, rapaz Não, calma Calma Aê, já vai, Goten Já vai Johnny, você tá com quantas? Ah, velho, me derrubaram Tá com quantas, Johnny? Tô com três kills já Não Ah, me derrubei, eu acho Tô muito esperto Ai, me derrubei Não, não, não Não pode ser Não pode ser Ele se derrubou Mas eu joguei a bolinha, cara Eu joguei a bolinha É mais rápido que ele Não faz sentido algum Não faz sentido algum Isso daqui Nossa Já vai, Goten Ah, mas levei o Johnny, velho O Johnny me levou Levei o Johnny, é nóis, Johnny É nóis, Goten Parceria 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 Nossa, vocês estão com quantas kills já, galera Deixa eu ver Quatro, quatro, quatro Vamos lá, Undergold Calma Parem gols Ô, galera O Foco tá no Dengono, impressão? Paulinho, o Foco tá no Paulinho Não, não, não Levei os dois Eu me matei Eu não, não, não Tô suando Eu matei o Paulinho Matei o Paulinho Eu tô com quatro kills E eu me matei, meu amigo Ah, ó, também tô com quatro, ó Peraí, todo mundo tá com quatro, então é isso? Nossa, impressão minha é isso, né? Eu tô com cinco kills, tô com cinco kills Meu Deus, Foco o John Tá zoando, Foco o John Foco o John Tá morto Ah, eu fui ajudar a mãe, velho Será que eu fui abrir a minha boca? É Ela abriu a boca e ferrou Ai Falou, Undergold Não Foi mal aí Foi mal aí, Paulinho Ah, não, não acredito Falou Tô com seis kills, é isso que eu tô ouvindo? Seis? Ah, seis, seis Não vai durar muito não, Undergold É Toma, Undergold Toma, Undergold Morri Morri Falei, falei Mas tá, não durou tanto Não durou tanto esse negócio Falou Falou Falou, Paulinho Filha da mãe, velho Não é quem matou mesmo Ó, ó Vai Não, Gotei Nossa, Gotei o filho da mãe, velho Nois, amigão Joguei Nois, amigão Não Não O Gotei tá virando O Gotei tá virando Não, eu tenho que ganhar esse daqui Esse daqui Esse daqui eu tenho que ganhar O quê? Nove kills O quê? Mentira Mentira Não, não pode ser Tá roubando Tá roubando Tá roubando Nossa, o que aconteceu aqui? Nossa Eu salvei o Paulinho Meu Deus Eu salvei o Paulinho Eu não acredito Eu salvei o Paulinho, cara Ele ia cair E eu caí Tipo, eu bati nele na hora que ele ia cair lá embaixo Toma junto, Negoso Uhul Tá salvando os inimigos, Negoso? É isso mesmo? Tá ao outro lado agora? Não, eu não sei o que aconteceu comigo dessa vez Falou, Negoso Ah, mano, eu morri Droga Não, Paulinho Calma, cara Eu tô com seis Eu não consigo mais fazer Não Ai, Paulinho Meu Johnny tá com nove Não tem nem como Sete, sete, sete Tô com sete É, galera Tô com cinco Ferrou, tô perdendo habilidade Ah, mas eu vou ganhar no Paulinho? Pô, mas o Paulinho ganha O Paulinho quer ganhar Ó O Paulinho ganha Mano Não Não O que? O Johnny ganhou? O Johnny ganhou por uma Uma na minha frente, velho Mano, olha Isso aqui foi louco Isso foi maneiro demais O mapa, ele vai tá embaixo na descrição Na real, ele tá no mapa dos features Mas eu tô colocando todos os mapas na descrição do vídeo Beleza, galera? Mas esse vídeo vai ter o momento aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente fez uma arena Que é uma arena de impulsão Muito legal Mas então é isso Até a próxima Valeu Falou, hein Tchau 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 Tchau